Bancada parlamentar, que é o candidato feito, deve-se substituir membro do Conselho de Prensa ou comissão de funções públicas. Bancada parlamentar, que é o candidato feito, deve-se substituir membro do Conselho de Prensa ou comissão de funções públicas, mas Bela Osman e Gafeto preferem a sua qualidade no background candidato. Bancada comissão de funções públicas, que é o candidato feito comissão de funções públicas, que é o candidato feito comissão de funções públicas. Bancada comissão de funções públicas, que é o candidato feito comissão de funções públicas, que é o candidato feito comissão de funções públicas. Bancada comissão públicas, que é o candidato feito comissão de funções públicas. Bancada comissão públicas, que é o candidato feito comissão públicas, mas Bela Osman e Gafeto preferem o candidato feito comissão pública. e da aposta para a qualidade de serviços. Se efetuar de igualdade de 10 mil é me interessa. Se amanhe de igualdade de 10 mil é me interessa. E é uma coisa que você está me interessa. Nunemos, deputado bancada Fretelin, David Dias Jiménez de Han, bancada Fretelin se ia proseso hilih comissário da KFP com membro conselho imprensa, e que no hanesan partido bot tem que ia kandidato da posição ruane. Bancada Fretelin se ia... Antes, né, secretário de Estado de Comunicação Social, expedito Dias Jiménez, o presidente da Comissão de Função Pública, Faustino Cardoso, e a honra concordância ao presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, lheu-ru se reunião lorongrua lheu-bacata. Tempo barato se anuncia para cada bancada parlamentar a tujil e candidatura de Sira. Nunei embele processa lalais para a mesa do Parlamento ou de halou votação. Reportagem Melda, Fátima, Televisão Timor Pós. Televisão Timor Pós.